Olá, meus amores, minhas amadas, meus meninos e minhas crianças. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Desde já, eu quero mandar aquele beijo espalhado no coração de cada um de vocês. Esse beijo está indo com muito amor para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Geni do Ateliê WJ Salada de Fruta. Meus amores, desde já, eu quero agradecer grandiosamente todas e todos vocês que estão inscritos no meu canal e vocês que estão visualizando meus vídeos também, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um de vocês. Mas vocês que estão visualizando meus vídeos, se inscreve, deixa lá aquele joinha, porque vem ajudar o Ateliê WJ a crescer, para que esse canal venha a chegar muitas outras pessoas com a ajuda de vocês. Eu sozinha não consigo, mas se vocês me ajudar, eu vou conseguir. E vocês que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão, cai aqui, ó, no Ateliê WJ Salada de Fruta. Que o coração está aqui, ó, cheio de amor para receber e distribuir com todas vocês. Ok, meus amores? Então, meninas, não se esquece, se inscreve, compartilha os vídeos, vamos ajudar esse canal a crescer para outras pessoas também virem ter acesso e estar adquirindo um objetivo na vida, que é o artesanato. O artesanato hoje é algo que está crescendo bastante. Então, nós estamos aqui, não só eu, como muitas outras artesãs, estamos aqui para ajudar essas pessoas. Tem muitas mulheres, mãe de família, provedora do lar, que às vezes está procurando o que fazer para ter uma renda extra, para ajudar no lançamento de casa. Mas nós estamos aqui para ajudar com o artesanato. E se vocês ajudarem a gente, eu posso ajudar muitas pessoas, que esse é o objetivo. Então, por isso que eu vou pedir mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa lá o seu joinha e vamos ajudar esse canal a crescer. Porque eu tinha muitos problemas e tenho, a gente passa por muitos problemas, mas depois que eu vim para o mundo mágico do artesanato, muitas coisas, ficou bem clara na minha mente. Porque eu foco aqui no meu cantinho, eu foco aqui nessas belezuras aqui, gente. Não tem como você deixar depressão, tristeza, angústia, tomar conta de você. Porque o amor dessa magia aqui, não tem preço. Então, por isso que eu convido vocês. Mulheres, vem para esse mundo mágico. O mundo do artesanato não tem idade, não tem preço, não tem nada que é comparado a esse amor. O que nós precisamos? Dedicação, amor, carinho e muita paciência para nós executar nossas peças lindas, maravilhosas, fabricar e criar com nossa criatividade, com nossa sabedoria que Deus deu para nós. Então, nós somos capazes e nós somos mulheres que lutam pelos nossos objetivos e nós estamos alcançando. Então, venha para cá, gente. Eu estou aqui para ajudar vocês. Assim como eu, sou muito ajudada com muitas artesãs. Me inspirei muito na Silvinha Boge. Então, a minha história é muito linda de quando eu comecei o meu artesanato. Eu quero gravar um vídeo qualquer hora dessa, só contando a minha história para vocês. porque eu sei que muitas precisam desses objetivos e de estar ouvindo a verdade. Não mentira, mas sim verdade. E a minha vida é uma verdade. Então, é isso, meus amores. Hoje, nós vamos... Eu não vou fazer... Eu vou apresentar... Não vou fazer o passo a passo, porque foi eu que fiz. Então, eu não vou fazer o passo a passo, mas eu quero contar a história dessa boneca que eu vou apresentar para vocês. Porque é a boneca na moradeira. Essa menina, ela tem uma história triste e linda. Porque essas bonecas, ela foi criada porque naquela época dos escravos, né? Naquela época dos escravos, os fazendeiros pegavam aquelas famílias que tinham aquelas meninas lindas, formosas, aquelas meninas morenas, lindas, formosas, e colocavam nas suas fazendas para trabalhar. Então, o dia, aquelas meninas trabalhavam como escrava para aqueles fazendeiros. E à noite, elas se arrumavam, se produziam e iam para a janela. E elas ficavam na janela esperando aqueles viajantes que passavam para ter um momento de amor com elas. Então, ficou o nome das bonecas na moradeira. Então, a história dessas meninas é triste, mas é linda. Por quê? Porque elas passaram por muitas dificuldades na vida delas, mas ela se transformou em uma realidade que é as bonecas na moradeira. E vocês podem ver, é uma peça muito conhecida. É uma peça linda, que muitas pessoas querem adquirir, uma peça dessa para as suas casas. Então, hoje eu vou aqui apresentar as na moradeira para vocês. Que coisa linda, que meninas formosas. Então, vamos lá. Olha essa aqui. Essas na moradeira. Gente, eu amei a fazer essa peça. Gostei muito, achei muito linda. Eu fiz menorzinha. Fiz o molde e consegui fazer essa linda na moradeira, gente. Então, olha que fofura que ficou. Olha o cabelo dela. Eu fiz o cabelo dela com a malha. E eu achei que ficou muito linda. Então, aqui a primeira na moradeira. Vamos para a segunda. Olha essa aqui. Olha o decote desse vestido. Que coisa mais linda que ficou. Olha os brincos dela, gente. Olha isso. Então, ele é uma boneca para decoração, gente. Você pode estar usando na janela da sua casa. Mas você pode estar usando também em qualquer cantinho da sua casa. Que ela vai enfeitar e vai trazer uma luz linda, maravilhosa. Olha que decote lindo que eu fiz nesse vestido dessa na moradeira, gente. Fiz uma clarinha também. Porque essa mais branquinha. As na moradeira só é as morenas? Não. As branquinhas também na mora, gente. As cor claras, né? Também na mora. Então, está aqui mais uma na moradeira. Que eu fiz aqui na cor clara. Que essas bonecas é mais na cor morena. Mas vamos fazer na clara também e vamos mudar, ok? Então, olha só. Gente, eu estou apaixonada com essas peças. Eu estou apaixonada com essas na moradeira. Olha essa. As roupas dela têm que ser florida. Ela tem que ser uma menina bem alegre. Bem charmosa mesmo. Muito formosa. Muito chique. E muito linda. Olha isso aqui, meus amores. Olha. Olha as costas dessa menina. Gente, pensa numa peça que eu amei a fazer. Gente, eu amei fazer essas meninas. Essas bonecas na moradeira. Então, quem querer adquirir essas peças aqui, ó. Tem aqui na loja. Eu vendo no atacado e no varejo. Eu vou passar aqui o meu WhatsApp para vocês que querem adquirir as peças. O meu WhatsApp é 89520847. Esse é o WhatsApp aqui do Ateliê da Brujota. Então, quem querer adquirir as peças aqui do Ateliê, é só vocês me chamarem no WhatsApp. Eu só não posso atender ligações. Mas vocês podem estar deixando mensagem, deixando áudio. Que assim que eu puder, eu respondo todas vocês. Ok? E eu vendo no varejo e no atacado. Olha que peças lindas, meus amores. Então, vamos adquirir essas na moradeira e qualquer outra peça aqui do Ateliê. Então, eu amei a fazer. Olha o decote desse vestido. Olha uma florzinha aqui. Então, faz toda a diferença vocês fazerem as peças de vocês com bastante criatividade. Olha que fofura que ficou. Olha esses cabelos. Os cabelos delas, eu fiz esse aqui na malha. Eu amei, gente. Olha essa flor no cabelo dela. Que coisa mais linda, mais rica. Essa aqui também, ó. Ela está pensando na vida aí com a mãozinha no queixo. Mas olha que fofura que ficou também essa na moradeira. Olha as flores no cabelo delas. Porque elas usavam muitos acessórios lindos. Então, era isso que chamava a atenção dos viajantes, né? Era o jeitinho que elas ficavam na janela, com o bracinho deitadinho na janela, com a mãozinha no queixo. Esse aqui, o cabelinho é na lã. Olha que fofura também. Então, eu resolvi fazer essa da cor clara, porque todas as namoradeiras são as morenas. E as claras não namoram não, as loiras não namoram não. Então, vamos trazer as meninas loiras e morenas também, as cores claras, para a janela, gente? Então, é isso aí, meus amores. Eu estou apaixonada com esse trabalho. Amei mesmo fazer esse trabalho. Eu achei uma peça muito rica e muito charmosa. Então, é a cara da riqueza. É a namoradeira a cara da riqueza, gente. É só glamour essa namoradeira. Olha isso. Então, meus amores, eu queria apresentar hoje essas namoradeiras para vocês, que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Estou amando esse trabalho. Sou muito grata a Deus por o dom, o talento que ele me deu e que ele está dando para todas vocês também. Assim como ele não só deu para mim, mas para todas vocês, meninas. Então, vamos adquirir aí conhecimento e fazer as peças do Ateliê WJ. Conto com vocês aí, mulherada e meninos, para ajudar esse canal a crescer e levar essa riqueza a muitas outras pessoas. Ok, meus amores? Então, vamos fazer as namoradeiras. Então, está todas expostas aqui na loja, gente. É uma história um pouco triste, mas no final se tornou uma riqueza. Olha isso. As pessoas querem muito adquirir essas peças nas suas janelas. Não só na sua janela, mas na sua casa, em qualquer cantinho lá da sua casa. Gente, então o meu objetivo foi trazer essas peças aqui para mostrar para vocês que foi o que eu fiz essa semana e eu amei a fazer. Espero que eu tenha agradado vocês. E quem querer aprender a fazer essas namoradeiras, deixa aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo ensinando o passo a passo para vocês. Mas ela é muito fácil de fazer. Tá bom, meus amores? Mas quem querer aprender aí, vocês deixem aí nos comentários aí que eu venho trazer o passo a passo delas ensinando para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer a todas vocês que sempre estão comigo, compartilhando meus vídeos, sempre deixando seus comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. Às vezes eu não respondo a vocês porque o tempo é muito curto. Mas eu sempre estou deixando lá, ó, o coraçãozinho, ó. Sempre eu estou deixando aquele coraçãozinho de gratidão, de amor, de muito carinho para todas vocês que deixam os comentários de vocês. E quem querer aprender a fazer essa namoradeira, deixa lá nos comentários que eu trago um vídeo ensinando o passo a passo para vocês. Tá bom, meus amores? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Ih, olha que fofura, que riqueza. Meus amores, eu amei a fazer essas peças. Achei um charme, achei a cara da riqueza. Por isso que eu convido a vocês, venha para esse mundo mágico, venha para esse mundo cheio de amor, cheio de glamour, gente. Isso aqui é só riqueza, é só alegria. Não tem depressão, não tem tristeza, não tem doença que venha tomar conta da gente se nós estivermos aqui, ó, concentrada nessas peças, nesse amor. Então, é isso, meus amores. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. E eu peço grandiosamente para vocês virem para esse mundo mágico, venham fazer artesanato, porque o artesanato não tem idade. Então, você pode, ó, vocês, é, vai escolher o horário de vocês trabalhar, como vocês querem vender as peças de vocês, o quanto que vocês querem ganhar por mês, porque aí o esforço é seu. É a criatividade, esforço, amor, dedicação e muito carinho. Então, é isso. Pede a Deus para consagrar suas mãozinhas, que aonde vocês colocar, venha frutificar, venha florescer. E como floresce. Olha isso, gente. É só alegria. É só riqueza. Então, não tem como a gente ficar triste nesse mundo mágico do artesanato. Não tem, gente. Venha para esse mundo mágico. Eu espero muitas vocês aqui no Ateliê WJ, para nós trabalhar aqui juntinha, ok? Nós temos que ficar sempre juntinha aqui. Então, hoje, foi isso que eu quis passar para vocês. Muitos joinhas, muitos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like, que vai ajudar o Ateliê WJ. E o YouTube, assim, vai entender que você está gostando do canal, que você está gostando do trabalho. E ele vai estar enviando o meu trabalho para outras pessoas terem acesso e vir fazer essas riquezas junto. Ok, meus amores? Então, tchau, tchau. Um beijo espalhado no coraçãozinho de cada um de vocês, com muito amor, com muito carinho. Venha fazer artesanato. Venha para esse mundo mágico. Vamos estar juntinho aqui, ó, fazendo essas peças. Quem querer adquirir está aqui no Ateliê WJ. É só me chamar que a gente vai enviar para qualquer lugar, tá bom? E a gente conversa sobre o frete. Ok, meus amores? E vocês aí, lojista, que quiser adquirir essas peças e querer estar pegando um atacado para estar colocando aí nos estabelecimentos de vocês, é só me chamar. Me chamar que eu vou. Então, é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Muito obrigado de vocês me estar recebendo aí nos lares de vocês de alguma forma, assim como eu estou aqui, ó, brincando com vocês. Então, vem as meninas. Vamos brincar aqui com a namoradeira? Olha isso aqui, gente. Vamos brincar com elas. Vamos adquirir essas riquezas com os lares de vocês aí, ó. Muita, 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 muita namoradeira. Então, é isso, meus amores. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir, e vocês me ajudar, ok? Quando vocês deixarem os comentários de vocês, fala a cidade que vocês moram, só assim eu vou saber aonde essa riqueza está chegando. Tá bom? Tchau, um forte abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade e muitas namoradeiras.